Ei, ô, pirenhão tá na área, hein E o cara bota vindo aí, e mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho, eu quero a história pra contar Ei, 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 o cara bota vindo aí, e mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho, eu quero a história pra contar Tenta na pica dos criados Tenta na pica dos criados Tenta na pica dos criados A boca tá faturando, olha só o que os criaporta A boca tá faturando, olha só o que os criaporta Troca de pistola, igual troca de chota Troca de pistola, igual troca de chota Cada dia da semana, nós compra uma peça nova Nós troca de pistola, igual troca de chota Cada dia da semana, nós compra uma peça nova Bem, 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 bem Então vai picar de quatro, joga na cara dos irmão Passa o busquetão, joga o xerecão, joga o xerecão Vai, joga essa xereca, quem tá de groque na mão Passa o busquetão, joga o xereca, passa o busquetão, joga o xerecão Vai, joga essa xereca na piroca dos irmão Vai, joga essa xereca na gocada do ladrão Hoje é o MC Nael, que tá passando a visão Passa o busquetão, joga o xerecão, passa o busquetão, joga o xerecão Vai, droga essa xerê pra quem tá de glock na mão DJ ML, tem lá de Guarapari, as piranjas sabem, por isso que elas brotam